Como é que está contigo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, te amando, te respeitando e sendo fiel por todos os dias da minha vida, até que a morte nos separe. Aqui estou, em absoluta entrega, você partiu e me deixou em defesa, quantas vezes eu vou ter que chorar, pro meu amago cicatrizar e curar. Te peço perdão, mesmo que não suprar, a dor que me invade é transformada em culpa. Fotografias, momentos, discórdias, sentimentos, malícias, mentiras, promessas traídas. Fardado a tanto sofrimento, remoendo meu acalento, meu silêncio rendido aos meus fragmentos. Fotografia, forcedación egoíleeculante, matou a fim de todos os dias da minha vida, até que as rotatie . Obrigado.